Abertura O pé é o logo das meninas Eu viro em mar Eu futei e vou pra cima Se me chamarem eu quero Se me quiserem eu encaixo Encaixo, encaixo Comigo é mais embaixo Se me chamarem eu quero Se me quiserem eu encaixo Encaixo, encaixo Quem quer mais embaixo Olha aqui encaixo, encaixo Boca com boca Coxa com coxa Vou te deixar louca Que beleza Vai Coxa com coxa, que coisa louca, vou te deixar louco Alô Rubens Menezes, o meu personal particular É sim Meu parceiro Maleta CD Empurra tudo aí, negão Tamo junto, viu? Se me chamar eu quero, se me quiser engaixo Engaixo, engaixo, comigo mais embaixo Se me chamar eu quero, se me quiser eu engaixo Engaixo, engaixo, engaixo Coxa com coxa, boca com boca, vou te deixar louco Alô Rubens Menezes, o meu personal particular Encaixo, coxa com coxa, boca com boca, vou te deixar E quando você é lona, balada lona Eu viro em mar, eu viro ar Eu puxo e vou pra cima Quando eu chego na balada, eu colo logo das meninas Eu viro em mar, eu puxo e vou pra cima Rapaz, esse solo me lembrou uma coisa, viu? Vou largar, continua, continua Salam, faz o nome Salam, faz o nome Salam, faz o nome